No vídeo de hoje, nós vamos conhecer 9 lugares que vale muito a pena conhecer em Balneário Camboriú e mais alguns segredinhos também. E vamos começar aqui pela primeira atração em Balneário Camboriú, a roda gigante Big Wheel, que o adulto paga R$ 50,00, infantil de 6 a 12 anos e acima de 60 anos pagam R$ 25,00. E também temos a cabine VIP, mais bebida, R$ 250,00 para até 6 pessoas. E o seu pet de Porsche pequeno pode entrar por R$ 5,00 o passeio. E assim você vai conhecer boa parte da vista de Balneário Camboriú. E o segundo lugar é cartão postal aqui em Balneário, a Estrada da Rainha, que tem uma vista incrível e tem muita gente que vem tirar foto aqui nesse lugar. E esse espaço fica bem do outro lado da rua da roda gigante. Então fica bem pertinho e é gratuito. É só subir aqui no morro, tirar a sua foto e aproveitar essa vista, que é um cartão postal por aqui. E um pouco acima daquele lugarzinho que eu acabei de mostrar bem em ponto turístico, tem um outro mini mirante por aqui, que dá para também ter uma visão geral da cidade. E vamos pular para o terceiro lugar. O Aquário Oceanic, com mais de 130 espécies de todo o mundo, que fica localizado na região da Barra Sul. E parquinhos como esse aí do lado, você encontra por toda a cidade. E essa aqui é a rodovia Interpraias. Bom, em Balneário existem nove praias na cidade. E seis delas estão aqui na rodovia Interpraias. Tem mirantes lindos e várias praias no meio do caminho, que vale a pena visitar se você estiver de carro. Compensa parar em cada uma delas, porque cada uma tem um visual diferente. Bora dar uma passadinha por algumas delas. Essa aí se chama Praia do Estaleirinho, que fica aqui na rodovia Interpraias. Tem alguns restaurantes nela e também pousadas e lugares para fazer casamento, que são lindíssimos. Vocês vão ver. Essa é uma praia de ondas fortes, mas tem gente que se arrisca a entrar na água aqui também. Esse é o lugar que ficam alguns dos restaurantes aqui, bem beira-mar. E esse é o lugar onde eu gostaria de ter casado. Imagina só, um tempo bom, um mar azulzinho, essas cadeiras incríveis e um casamento. Ai, ai. Então, essa é a Praia do Estaleirinho. E agora, nós vamos rumo à Praia do Estaleiro, que é um pouco mais pra frente. Que também tem lugares para fazer casamentos. E é uma praia muito bonita e arborizada. Tem essas mini pontes ou decks de madeira, que são lindos para tirar fotos. E algumas dessas praias aqui da rodovia Interpraias, nós podemos ver que são mais vazias do que outras mais turísticas, como, por exemplo, a Praia Central de Balneário. E, ainda na rodovia Interpraias, fica o Parque Unipraias, onde nós encontramos o bondinho. Esse ponto turístico bem completo vai para a parte 2 do vídeo, O Que Fazer em Balneário. E nosso sexto lugar, o Morro do Careca. Esse é um lugar que nós amamos. A entrada é gratuita e a visão é lindíssima. Vale muito a pena vir. No nascer do sol, então, melhor ainda. Vamos dar uma passadinha por ele, para vocês conhecerem um pouco mais. E se você está gostando dessa tour, já conta aqui embaixo, para a gente saber. Antes tinha um restaurante aqui, mas nós nem chegamos a conhecê-lo e está fechado agora. Olhem só essa vista. E lá no morro que tem bem aqui na nossa frente, lá é a rodovia Interpraias. Você pode separar os seus passeios entre dia de ir na Barra Norte e dia da Barra Sul. Aqui no Morro do Careca é a Barra Norte, onde nós também encontramos a Rota Gigante e a Estrada da Rainha que nós já fomos. E o aquário fica na Barra Sul. E o sentido da Interpraias também. Aqui na Barra Norte, dá para fazer vários passeios gratuitos. E, como nós acabamos de ver, o Morro do Careca é um deles. E agora, nós vamos descer. Porque um pouquinho mais para baixo, nós encontramos uma trilha que vai nos levar para o nosso sétimo lugar, onde você deve dar uma passadinha aqui em Balneária. Prontos para descer? Então, bora lá! Nós vamos descer aquele caminho ali. E o nosso sétimo lugar é a Praia do Buraco. Descendo do Morro do Careca, você já está de cara com ela. E ela é uma praia menos movimentada. Bem gostosa de ficar. E ela dá de costas para um resort que tem aqui. Então, se você ficar hospedado nesse resort, é na Praia do Buraco que ele vai dar de vista. E aqui nessa praia, a gente vai andar até o final dela. E vamos encontrar o nosso oitavo lugar. Ali de cima é de onde viemos, do Morro do Careca. Você pode fazer tanto o sentido inverso também. Vim do outro lugar e ir para o Morro do Careca daqui. Vamos ir para o nosso próximo lugar, que é logo ali. E logo depois da Praia do Buraco, ou dependendo de onde você vier, antes da Praia do Buraco, pode ser também, nós encontramos o Deque da Barra Norte. Esse lugar ganha o nosso coração. Tem lugares para você sentar e admirar a natureza, e várias paisagens incríveis. E também lugares onde você pode se banhar. E o melhor de tudo é, o Deque da Barra Norte, a Praia do Buraco, o Morro do Careca, a Estrada da Rainha e a Roda de Gigante estão todos interligados. Então dá para você fazer todos esses passeios em um único dia. Isso é incrível. E o nosso nono lugar é o Shopping Balneário, que ele fica a cerca de 15 minutos lá da Barra Norte. Como em várias de nossas viagens nós acabamos passando por algum shopping, então fica aí a dica do Shopping Balneário, que é o que nós mais gostamos de frequentar. Esperamos que você tenha gostado dessas dicas, que venha conhecer esses lugares. E esse foi mais um vídeo que você pesquisou para turistar. E tchau! 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 Tchau!